O governo do Equador anunciou que concedeu asilo político a Juliana Assange, fundador do Wikileaks. O ministro equatoriano dos negócios estrangeiros, Ricardo Patinho, em conferência de imprensa, informou que a decisão foi baseada no direito internacional e porque considera que a vida de Assange corre perigo se for extraditado para os Estados Unidos. Legenda por Sônia Ruberti